Fitch Dance É flota envolvente que mexica a mente Quem tá presente As novinha excelente Fica loucão nesse jogo pra gente Eu falei assim pra ela Eu falei assim pra ela Vai, vai com o bumbum, tam-tam Vem com o bumbum, tam-tam-tam Vai, mexe o bumbum, tam-tam Vem, desce o bumbum, tam-tam-tam Vai, mexe o bumbum, tam-tam Vem, desce o bumbum Vai com o bumbum Vem com o bumbum Com o bumbum Que bebê Vou treinar o bumbum Autenticamente falando O que é isso? Mas tá tipo com É flota envolvente que mexica a mente Quem tá presente As novinha excelente Fica loucão nesse jogo pra gente Eu falei assim pra ela Aparece pra ela Vai, vai com o bumbum, tam-tam Vem com o bumbum, tam-tam-tam Vai, mexe o bumbum, tam-tam Vem, desce o bumbum, tam-tam-tam Vai, mexe o bumbum, tam-tam Vem, desce o bumbum Vai com o bumbum Vem com o bumbum Com o bumbum Que bebê Vou treinar o bumbum Autenticamente falando, o perito Mas tá tipo com o Valazinho Uh, 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 uh Gae Fiat Uh, Gae Fiat Uh, Gae Fiat Uh, Gae Fiat